Vem, 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 vem! Ai, que coisa linda! Não! Vai, vai! Você foi que eu pôs na meia! Segura ela, cara! Mãe! Tá cansado! Tá cansando! Vem, vem! Vem, vem! 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 Vem, vem! Vem, Vandora! Vem cá, vem cá! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, Vandora! Vem aqui, ó! Vem, Vandora! Vem, Vandora aqui, ó! Ela tá afundando! Vem, Vandora! Vem, Vandora! Vem, Vandora! Vem, Vandora! Vem! Ai, meu Deus! Quando ela cascou a gorra, ela pôs na dor. Você sentiu? Ei! Calma, olhe, pico! Calma. Vai lá, vai. Agora vem. Vem pra ver. Vem cá. Vou lá junto, tá tão dói. Não dói, tá. Vem, pão. Vamos pular todos os mundos juntos, hein? Vem. Vem, vai, vai, vai. Tá ferrado agora, né? De noite, qualquer hora. Sabe? Que frio que sai. Ai, ó. Vem, Pandora, Pandora! Pandora, vem cá, vem. Pandora, vem cá. Vem, Pandora, vem. Vem, Pandora, vem cá. Vem. Vem, Pandora, vem cá, vem cá. Vem, Pandora, vem cá. Vem, Pandora. Vem, Pandora, vem cá. Vem cá, Vem. Não Leslie, God, vem cá. Tá peraγο. O Fantasia! Ok. Obrigado.